Pessoal, canal EDC Defensa Oficial na área para mais um vídeo review de lanternas e hoje estou trazendo mais uma super lanterna multifuncional da marca Soulfurn, estou falando da Soulfurn IF24 Pro, depois do grande sucesso que foi o lançamento da Soulfurn IF24, agora a Soulfurn também trouxe já faz um tempinho e lançou a IF24 Pro, que tem algumas diferenças aqui, na verdade são poucas diferenças até que tem da IF24 Pro para a IF24, mas eu vou pontuar as diferenças entre elas nesse vídeo review e vou mostrar e fazer a apresentação completa da IF24 Pro para vocês, então assiste esse vídeo até o final que esse review está imperdível mas antes de prosseguir o vídeo, se inscreve aqui no canal EDC Defensa Oficial e já deixa o seu like o canal EDC Defensa Oficial é focado em review de lanternas, aqui você encontra review de diversas lanternas de várias marcas principalmente Soulfurn, tem várias e várias lanternas da marca Soulfurn aqui no canal EDC Defensa Oficial basta você acessar o canal para assistir os vídeos, tem link de compra na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado com os melhores preços para você comprar suas lanternas da marca Soulfurn basta você acessar os vídeos, clicar nos links diretamente lá do AliExpress comprar as lanternas que vocês quiserem comprar, dessa forma vocês apoiem o canal EDC Defensa Oficial para continuar com esse trabalho aqui sempre trazendo mais e mais lanternas para vocês e equipamentos em EDC em geral, então conto com o apoio de vocês sempre comprando pelos links aqui do canal e também se inscreve e deixa seu like e bora aqui para o review da Soulfurn e E24 Pro bom, a marca Soulfurn é uma marca que se tornou parceira aqui do canal EDC Defensa Oficial já há um tempinho várias lanternas que eu já fiz review aqui no canal eu comprei, paguei do meu bolso, inclusive até a maioria mas as últimas que eu tenho trazido aqui eles mandaram em parceria para eu fazer review para vocês os reviews aqui no canal são sempre imparciais, independente da parceria com as marcas vocês que acompanham o canal EDC Defensa Oficial há mais tempo sabem disso então eu prezo sempre pela transparência, pela honestidade, por fazer os reviews de forma correta e trazer as informações corretas para vocês aqui, os prós e contras das lanternas e a marca Soulfurn enviou para mim também a E24 Pro aqui para eu testar e fazer um review completo para vocês já adianto, é uma lanterna multifuncional que vale muito a pena, tem um excelente custo-benefício eu vou deixar os links de compra dela na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado eu vou deixar dois links aí, tá pessoal, um link que é diretamente do estoque lá da China que tem imposto, está rolando um novo imposto, eu já expliquei em outros vídeos mesmo com imposto vale a pena comprar, ela tem um excelente custo-benefício porém eu vou deixar um outro link que ela está em estoque no Brasil então no estoque no Brasil está mais barato, está com um valor menor e está sem imposto então está valendo muito a pena comprar essa lanterna aqui E24 Pro então eu vou deixar dois links aí, vocês cliquem nos links na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado para ver qual dos links que vai estar E24 Pro aí em estoque no Brasil e o outro vai estar em estoque na China provavelmente eu vou deixar em primeiro lugar o que está em estoque no Brasil e em segundo estoque da China então vocês vão clicando aí, dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo pode ser que não tenha mais em estoque no Brasil, só tenha em estoque na China então você vai ter que acabar comprando na China caso queira comprar a E24 Pro mas mesmo assim com o imposto, mesmo ela ficando um pouco mais cara ainda vale a pena comprar porque é uma lanterna excelente que tem um ótimo custo-benefício pessoal mas de qualquer forma vai ficar os dois links aí, aproveita e corre para comprar depois que assistir esse review completo dela porque também está em estoque no Brasil sem taxa, é melhor pagar mais barato então aproveita e corre para comprar que os links vão ficar aí eu vou deixar também link de compra da E24 somente caso vocês queiram a E24 em vez da E24 Pro, vou explicar as diferenças entre elas no vídeo vai ficar o link de compra dela da E24 também, juntamente com a E24 Pro e vou deixar o link do vídeo review da E24 para vocês assistirem também beleza pessoal? bom, então dando uma olhada aqui na nossa E24 Pro, na caixa dela ela vem nessa caixa padrão que são as novas caixas da marca Soulfurn escrito aqui Soulfurn, model E24 Pro, a foto da lanterna 1800 lumens na potência máxima, um alcance máximo de 340 metros neutral tem aqui um switch rotativo, ela tem dois botões, um é rotativo e o outro você escolhe os tipos de iluminação que você quer carregamento USB do tipo C essa aqui, o modelo da lanterna E24 Pro, ela vem com o LED SFT40 com a temperatura de 5000K, uma temperatura neutra, bem equilibrada a cor black 7, quer dizer que vem com bateria, com o kit completo tirando a embalagem aqui e abrindo a nossa caixa da nossa Soulfurn EF24 Pro temos aqui um encarte bem legal aqui, de agradecimento da Soulfurn e tudo mais aqui com algumas instruções temos aqui um laner com os orings que são as borrachas de vedação sobressalente que vem no kit juntamente com a lanterna aqui a gente tem uma caixinha que vem alguns acessórios a mais também inclusos aqui a gente tem o manual da lanterna que a gente já vai dar uma olhada nele e temos aqui também um cabo USB do tipo C para carregar a bateria da nossa Soulfurn EF24 Pro tirando aqui também a nossa lanterna da embalagem finalmente temos aqui a nossa Soulfurn EF24 Pro no detalhe para vocês uma lanterna multifuncional top demais já já a gente vai dar uma olhada mais em detalhes na nossa Soulfurn EF24 Pro primeiro eu vou abrir o manual dela aqui pessoal, para a gente dar uma olhada aqui no manual dela para a gente poder ver o que a gente tem aqui de informação os modos de iluminação a duração de cada modo e a metragem que alcança bom então basicamente pessoal a gente tem aqui vários LEDs e vários modos de iluminação na nossa Soulfurn EF24 Pro eu vou deixar na tela o manual aqui vocês podem dar um pause porque senão vai ficar muito longo eu falando detalhadamente sobre cada modo sobre cada modo lumens a duração de cada modo e a metragem que alcança porque são vários LEDs eu só vou explicar para vocês o que é o que aqui e vocês podem dar um pause para vocês poderem ver exatamente todas essas especificações aqui então basicamente aqui tem até um comparativo da EF24 com o EF24 Pro então aqui está completo aqui na verdade pessoal o manual a gente tem aqui da EF24 Pro o LED principal dela main light temos aqui todos os lumens do LED principal a metragem que alcança os lumens e também a duração beleza e também temos aqui o LED lateral side light e os LEDs aqui com iluminação na cor nas várias cores iluminação RGB então aqui já tem um comparativo de lumens metrificação de lumens de cada modo metragem que alcança e duração entre EF24 e EF24 Pro vocês podem dar um pause aí eu vou deixar aqui na tela pode dar um pause e fazer as suas comparações aí beleza bom dito isso a gente tem aqui mais algumas informações instruções completas aqui no manual aqui a gente tem por exemplo o que que a gente tem aqui em relação a EF24 e EF24 Pro temos aqui um driver FET na EF24 e um ProBuck um driver Buck na verdade Pro não um Buck Driver na verdade na EF24 Pro um Buck Driver ok as duas utilizam bateria 18650 com 3.000 mAh e P66 ou seja ela tem resistência a água ela tem aqui basicamente resistência a impactos de até 1 metro de altura e P66 ou seja ela pode ter uma resistência a água e não pode ser submersa né pessoal mas pode sim ser molhada aqui a gente tem os LEDs indicadores de nível de bateria o verde constante está entre 50% a 100% vermelho constante entre 10% a 50% é carga e entre 0% a 10% quando o vermelho está piscando no LED indicador de nível de bateria as outras instruções eu vou passar diretamente na lanterna aqui para vocês verem pegando a nossa EF24 Pro na mão damos uma passeada por ela aqui para olhar os detalhes dela uma lanterna muito bem construída pela marca Solfern aqui a gente tem todos os LEDs laterais dela com iluminação na cor branca e em várias cores RGB também com vários modos de iluminação temos aqui o botão lateral com os modos de troca de iluminação da lanterna liga e desliga com o acionamento também rotativo em torno do botão central aqui no detalhe escrito Solfern EF24 Pro aqui frontalmente a gente tem o LED SFT40 com refletor liso e com uma lente ali do tipo praticamente tir porque ela tem um túnel para focar o feixe do LED no centro da iluminação ou seja ela tem um feixe mais estreito um foco mais fechado com esse LED SFT40 produzindo até 1800 lumens na potência máxima então ela não é uma lanterna com um perfil tão flood assim embora seja um foco fechado é um fechado flood ao mesmo tempo vocês vão entender isso melhor lá fora nos testes que eu fiz no escuro vocês vão conseguir visualizar isso em campo aberto eu vou explicar melhor também LEDs laterais como eu falei aqui a gente tem entrada USB do tipo C para carregar a bateria da lanterna LED indicador de nível de bateria algumas setas aqui desse lado desse outro também indicando a iluminação frontal para frente aqui a gente tem o tail cap da lanterna que é um tail cap magnético onde você cola ele em superfícies metálicas para fazer iluminações ambientes tanto com a parte frontal da IF24 Pro ou com a iluminação lateral da IF24 Pro você pode colar em uma superfície metálica no seu carro em algum lugar e conseguir fazer iluminação de forma frontal ou lateralizada o que é excelente e muito útil no EDC também temos aqui um clipe simples de fixação na lanterna abrindo aqui a cauda dela vamos tirar a bateria para dar uma olhada tirando o tail cap mola banhada a ouro na conexão negativa tem o passador aqui para colocar o Lanyard aqui temos a bateria original que vem no kit modelo 18650 com 3.000 mAh excelente construção mola banhada da ouro também na conexão positiva da lanterna solferne dispensa comentários no quesito qualidade e custo benefício pessoal é uma das marcas é uma das melhores marcas do mundo em lanternas que consegue aliar essas duas coisas que são muito importantes alta qualidade e excelente custo benefício é sempre aquilo que eu digo se essa lanterna aqui fosse uma lanterna de uma marca mais famosa ainda que as marcas que a gente sabe que tem que eu já falei aqui no canal ela iria custar o triplo até o quadro do valor dessa lanterna aqui então mesmo comprando da china se não tiver mais em estoque no brasil através dos links que eu estou deixando aí mesmo comprando da china com imposto um pouquinho mais cara ainda assim ela vale muito a pena ela tem um excelente custo benefício mas aproveita e corre para comprar logo através do link eu estou deixando aí dos dois links mas o primeiro link vai estar em estoque no brasil sem taxa para comprar está mais barata vale muito a pena um excelente custo-benefício pelo preço dela ela entrega um custo-benefício uma utilidade no edc excelente pessoal é excelente se atente na hora de comprar também tanto do estoque da china ou do brasil escolha a opção with battery em inglês quer dizer com bateria inclusive do link que está em estoque no brasil ela só tem a opção com bateria pessoal você vai clicar no link aí coleta os cupons de desconto clique em adicionar agora escolhe a opção com bateria para pegar do estoque do brasil beleza e efetua a compra da sua if24 pro caso não tiver mais o link dela caso não tiver mais ela em estoque no brasil aproveita e compra da china também que vale a pena de qualquer forma fazendo um breve comparativo entre ela e a if24 pro basicamente são a mesma lanterna como vocês podem ver aqui são irmãs gêmeas é o mesmo tamanho os mesmos leds laterais os mesmos botões aqui o botão rotativo e o botão central são lanternas literalmente gêmeas em tudo ter o cap magnético nas duas o que diferencia basicamente são os leds que aqui na if24 tradicional a gente tem um led sst40 produzindo até 2000 lumens na potência máxima e na if24 pro a gente tem um led sft40 produzindo até 1800 lumens na potência máxima essa diferença de 200 lumens é muito pouca o perfil da iluminação sim que vai ser um pouco diferente na if24 tradicional é um perfil mais expansivo mais flood com foco mais aberto e na if24 pro é um perfil da iluminação um pouco mais estreito um pouco mais fechado o foco alcança uma distância um pouco maior que a if24 que é mais flood e a if24 tem uma potência um pouquinho maior 200 lumens a mais 2000 lumens na if2800 lumens na if24 pro mas isso acaba sendo pouca diferença a diferença também tem por conta da temperatura dos leds aqui no caso da if24 tradicional a temperatura é na casa dos 6000 e 6500k e na if24 pro a gente tem uma temperatura de 5000k que é uma temperatura mais neutra fica ali entre uma cor mais quente amarelada e uma cor fria então o 5000k aqui é uma temperatura na cor branca porém puxa um pouco para um tom levemente amarelado ou seja é uma temperatura realmente neutra beleza então essa é a diferença também partindo para a interface aqui dos modos de iluminação da nossa if24 pro ela é o mesmo sistema da if24 a gente tem aqui uma duas três quatro posições aqui nessa posição do cadeado a lanterna está totalmente desligada e bloqueada você aperta no botão central você não consegue fazer nada ela não liga e não aciona nenhum led porque ela está bloqueada aqui na posição do cadeado quando você rotaciona esse botão para a direita acende nesse desenho aqui acende o led lateral na cor branca e aqui você consegue com cliques no botão central desligar ou ligar ele com cliques rápidos e pressionando o botão você alterna entre os vários modos da iluminação no modo baixo médio alto dois cliques você aciona o modo turbo nos leds laterais da EF24 Pro três cliques rápidos você aciona o modo strobo um clique você volta para o modo fixo alto dois cliques no modo turbo você pode deixar lá em pé fazendo uma iluminação ambiente ou colocar em alguma superfície metálica através do tail cap magnético como eu expliquei para vocês para fazer uma iluminação ambiente também e aqui nessa posição então a gente tem os leds laterais coube na cor branca para iluminar a noite beleza se eu trocar girar mais uma vez para direita eu troco para esses três pontos aqui que são as iluminações coloridas nas diversas cores que a gente tem aqui no caso aqui a gente tem a iluminação na cor vermelha que eu deixei salva na memória ela tem memory mode ela memoriza todos os modos de iluminação em cada um dos tipos de led beleza pessoal isso é importante falar para vocês também aqui a gente pode trocar as cores aqui eu estou na cor vermelha se eu apertar e ficar pressionando ela vai trocando as cores dentro da paleta de cores RGB e eu posso parar na cor que eu quiser por exemplo parei aqui na cor azul dou um clique rápido ela desliga outro clique rápido ela liga e volta na cor azul ela memoriza sempre o último modo de iluminação se eu voltar por exemplo o botão para a esquerda eu volto aqui para os leds na cor branca COBE memorizado o último modo que eu tinha deixado também beleza vou voltar aqui de novo para a parte RGB dela e na parte RGB aqui a gente tem também com dois cliques a gente aciona aqui o modo alerta ela fica piscando isso aqui botar na cor vermelha por exemplo e deixar piscando e colar na superfície metálica do seu carro à noite pode ser muito útil caso o furo pneu dê algum problema para você sinalizar com ela também aqui você pressiona e você vai trocando os modos de iluminação as cores na verdade dando a paleta de cores e aí com dois cliques você liga o modo alerta com dois cliques também com mais dois cliques você aciona aqui o modo policy flash que é esse modo que fica piscando a luz azul e vermelha com mais dois cliques você aciona o modo rainbow que é um modo que fica passando por todas as cores da paleta de cores RGB mais dois cliques você aciona o modo RGB waterfall que ele fica passando aqui várias cores em conjunto toda a paleta de cores em conjunto RGB mais dois cliques é o modo droplets que ele fica descendo aqui tipo essa espécie de fogos em várias cores aqui é bem legal isso aqui na minha opinião serve mais para uma decoração ambiente e mais dois cliques a gente tem o modo neon fade que ele fica intermitente trocando as cores e acendendo fraco e forte ao mesmo tempo beleza dois cliques a gente volta lá para o alerta piscando um clique e a gente para e deixa fixo e pressiona e troca entre os modos e cores de iluminação aqui na nossa EF24 Pro facilmente aqui no botão rotativo eu dou mais uma girada para direita e eu venho aqui para esse tipo de desenho que tem aqui no botão rotativo que é tipo de um sol ali como vocês podem ver e aqui eu ligo o LED frontal SFT40 iluminação principal da nossa EF24 Pro aqui no modo baixo se eu apertar o botão central e ficar pressionando eu fico ciclando entre os modos paro no modo que eu quiser dou um clique rápido ele desliga outro clique volta naquele último modo memorizado ela tem modo memory mode para todos os modos da iluminação da lanterna dois cliques rápidos eu aciono o modo turbo de 1800 lumens três cliques um, dois, três a gente aciona aqui o modo estrobo mais dois cliques depois do modo estrobo modo SOS mais dois cliques depois do SOS modo beacon um clique eu volto para o modo alto da EF24 Pro pressiono e fico alternando entre os modos e paro no modo que eu quiser desligo com um clique ligo com um clique estando nessa posição aqui obviamente e ela volta sempre no último modo memorizado dois cliques modo turbo de 1800 lumens um clique volta para o modo alto outro clique desliga e eu posso deixá-la sempre nessa posição e trabalhar sempre com ela aqui ligar e ligar direto o LED frontal ou eu posso deixar ela bloqueada para não haver acionamentos acidentais e simplesmente girar aqui no botão rotativo e ligar os LEDs que eu quiser ligar ou os LEDs na cor branca lateral para a direita ou mais um para a direita eu volto aqui nos LEDs RGB mais uma vez para a direita eu volto no LED frontal ou posso girar ao contrário também e girando para a esquerda que ela vai também girando ela faz 360 tanto para a direita quanto para a esquerda e eu escolho aqui os modos que eu quero acionar se eu quero os LEDs RGB LED na cor branca lateral ou os LED ou LED frontal principal da lanterna então ela é bem versátil tanto a IF24 Pro quanto a IF24 são lanternas multifuncionais muito versáteis para utilizar no EDC eu gosto muito dessas lanternas e utilizo elas no meu EDC e recomendo fortemente que você utilize e compre uma para o seu EDC também vale muito muito a pena mesmo vai ficar os links aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e agora vamos lá fora para a gente dar uma olhada nos testes de iluminação que eu gravei para vocês da IF24 Pro em campo aberto no escuro lá fora vamos lá então pessoal testando a lanterna Soul Fern IF24 Pro lá fora no escuro nesse terreno aberto como vocês podem ver aí estou testando o LED principal frontal da IF24 Pro o LED ESFT40 passando todos os motos chegando a potência máxima de 1800 lumens é um feixe bastante estreito um perfil da iluminação flood porém ao mesmo tempo é um flood bem fechado não é um flood expansivo com o foco aberto não ilumina amplamente todo o terreno justamente por conta de ser uma lente mais fechada do tipo tira ali criando um túnel com um refletor liso com o LED ESFT40 cria esse aspecto com o feixe e um perfil de iluminação mais estreito e um foco mais fechado diferente da IF24 normal que é um foco mais expansivo mais flood como eu falei para vocês durante o review da IF24 Pro mas essa é a iluminação dela lá fora no escuro uma excelente iluminação com o LED frontal principal SFT40 da IF24 Pro agora vamos para esse terreno pequeno o parte aqui da casa passando as iluminações todas no LED frontal principal dela e o LED SFT40 como vocês podem ver ilumina muito bem uma excelente iluminação muito potente agora eu troco para a luz branca lateral dela que também ilumina muito bem eu vou trocar todos os modos começando do modo mais baixo até chegar no modo mais alto ilumina amplamente todo o pátio para locais pequenos é uma excelente iluminação muito potente uma luz branca bastante poderosa com esses LEDs cobes laterais para locais pequenos muito top mesmo excelente para usar no EDC como eu falei para vocês colar a superfície metálica em algum lugar e fazer iluminação ambiente com os LEDs laterais e aí eu coloco na parte RGB nas iluminações com várias cores aí eu troco para o modo policy flash alternando entre todos aqueles modos RGB que tem na EF24 que também tem na EF24 Pro igual tem na EF24 também normal vou passando os modos para vocês verem que são esses modos bem diferenciados mais para algum tipo de iluminação ambiente alguma coisa mais decorativa mesmo mas basicamente esse é o review completo da EF24 Pro vai ficar o link para você comprar e aproveita que está em estoque no Brasil também diretamente na China também vale a pena EDC Defensa Oficial fica por aqui valeu até o próximo vídeo e um forte abraço a todos